Minha voz é decente, só não me vejo É bom saber que essa nossa relação não passa de formato MP3 Vocês estão todos a por fazer, mas são virgens de amor Moções de tocar pra vos salvar, mas bem longe de ser eu for Eu vejo tudo de outra maneira, não sou virós que não é meu olho Vejo uma parte do mundo escura, mas nada a ver com que eu olho Eu estou a ajudar mas tenho nojo, tipo quem cata piolho Acompanhamento dos meus, agora vão querer dizer que o meu são tem molho Só ouves falar e me ouves, ainda bem que não me vejo Só quero estar perto, eu entendo, sou esperto, pra tentar criar tua fés São só quatro manos, vários planos, preparo que temos dez São forte, eu tenho sorte de ter o suporte e tu nem chega aos seus pés Vai abrir uma porta para os quatro, coincidência, aguardo o mês É abrir o trancados no quarto em dramas com várias damas no xadrez Eu estou a julgar com as falsas mentes, ai de quem dizer que isso é som Capto o espalho, ouves e sentes e sem precisares de dom Sou tão pobre e sempre liso, mas ainda tomas grana que paciência Estás sempre podre, podes ser rico, sinto muito pela tua deficiência Riconde, tu não escondido, então considera a prudência Isso não é medo, eu faço um esforço, ataco o memo bem na tua residência Venda, venda do bom MP3 Venda, venda, venda tu não vês Tu não se convoca, mas não falas Com olhos, mas não vês Com ouvidos, mas não ovos Nem se com rosto, só que não vês Tem mente, mas não usam Mas esses querem assim Outros usam pra maldados, enfim Essas só querem o nosso fim Eu vejo putos anos serem Vejo putos a morrerem Vejo putos a crescerem Mas há contas que não querem Nesses são digo a verdade Ouve, dói a quem doer Sou tipo álcool, bebes De repente depois voltas a beber Vão dizer fugir da banda Não é assunto, puta, eu pico Tentei dar power a todos niggas Mas todos niggas vêm e pedem mesmo o pico E tá num talento, aumenta Mas estás na mesma atividade Corpo sempre presente, mas ausente A tua mentalidade Por isso é que o mundo é pra vivos Sou da iniciativa quem tem fome Na lista dos fracos no game Só erra aquele que cita o meu nome Dizem que dou lucro e sou bom Mas há quem fala mal da minha pessoa Tiem, pinário, alcino, duque Também são bons, parecem só uma pessoa Não importa, pergunta a Deus a resposta Com ele não perco nenhuma aposta Mostra um pouco mais fim, então não encosta Mas se formar nem tô afim da tua proposta Buracos no caminho, o pipi não cai Se tentas subornar daqui o niggas sai Estou a boca pra não bombar, tipo teu pai A tentar notar o sucesso que vem e vai Venda, 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 tu não vês Venda, 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 tu não vês Venda, 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 tu não vês